Música Os recursos para merenda escolar aumentaram 200 milhões de reais, alcançando os 3 bilhões e meio de reais. O que significa alimentação saudável para cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino. Para ter acesso ao dinheiro, as prefeituras precisam prestar conta dos gastos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto. Música Aqui nessa escola pública de ensino especial, as panelas vão muito cedo para o fogo. A merendeira Maria Antônia faz isso há mais de 20 anos com a dedicação típica de mãe. Dedicação que a levou a conhecer o gosto de cada um dos 122 alunos da pré-escola. Arroz, feijão, carne, peixe, galinhada, né? Esse tipo de comida que eles gostam. Música Hoje, o prato é peixe com arroz salpicado de cheiro verde cultivado na horta da própria escola. O cardápio é definido por Maria Antônia com a ajuda da administração, baseado nos alimentos enviados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Música Nós fazemos adaptação, até mesmo porque nós temos crianças especiais aqui. Então, tem criança que recebe um alimento pastoso e aí precisa ser feita a transformação pela própria merendeira, né? E cada criança tem uma maneira diferente de você lidar. Como eu te falei, uma criança pode ser pastoso, a outra pode ser só alimentos específicos que a criança come, de repente a criança não come uma determinada coisa. Eu tenho uma criança aqui, por exemplo, que só come macarrão. Aquele macarrão instantâneo. Então, são coisas que eu tenho que adaptar. Com criatividade, boa vontade e dedicação, a escola busca oferecer uma alimentação saudável com a ajuda de produtos colhidos da horta orgânica cultivada no fundo da escola. Aqui na escola a gente tem a sorte de ter uma horta orgânica que nos favorece essa alimentação. Ela complementa a alimentação que a Secretaria de Educação nos oferece no dia a dia. Então, com isso, a gente vai tentando suprir as necessidades diárias de alimento de cada uma das nossas crianças. No ano passado, foram investidos 3 bilhões de reais na merenda escolar. Para este ano, os recursos previstos são de 3 bilhões e meio para atender cerca de 44 milhões de crianças da rede pública em todo o país. Para que esses recursos sejam repassados às escolas, é preciso que os municípios prestem contas da alimentação escolar até o dia 9 de março. Dos mais de 5.500 municípios do país, até agora, 1.400 prestaram contas. A legislação e a resolução dizem o seguinte, que aqueles que não prestarem contas, eles inicialmente serão informados, receberão uma comunicação de que não foi prestado conta, tem um prazo para que eles possam prestar conta de 15 a 30 dias e a partir daí será suspenso. E o que significa que eles têm que prestar conta, porque senão os municípios e o Estado ficam sem receber o recurso da alimentação escolar. O programa de alimentação escolar, ele não é um programa simplesmente de oferta de refeições, ele não é um restaurante popular nas cozinhas, nas escolas, na realidade ele é um projeto pedagógico. Então a importância dessa alimentação escolar é o gestor verificar, principalmente o gestor da educação, os professores, diretores, merendeiras, nutricionistas, da importância que é a alimentação como um programa pedagógico, como um projeto pedagógico, para que a gente tenha cidadãos com saúde no futuro. Uma criança hoje entendendo a necessidade de uma alimentação saudável, a gente evita problemas futuros no Brasil do ponto de vista da saúde pública. Legenda Adriana Zanotto